Momento de poesia De Jonas Luís, terrível final Os círculos polares do meu mundo estão congelando a minha consciência As barreiras de corais do meu oceano estão dominando as minhas águas profundas A minha estrela guia já não brilha com aquela intensidade Estou percebendo indícios que um cometa vai atingir minha cidade Uma hecatombe que irá escurecer toda a claridade Se a última barreira se romper e o universo se tornar uma valência O portal do fim e para onde irei fugir A única chance Vou tentar navegar para um mundo distante Luas, sóis, o fim dos arrebóis O arco-íris sem as suas cores Dias de horrores O vulcão está fervendo O cataclismo já emitiu seu aviso A desintegração vai ser total E é abrupta Tomara que não tenha perdido meus pergaminhos É lá que desenhei o mapa para fugir para a minha gruta De Jonas Luís Brasil Recitado aqui, a partir de Lisboa Por Manuel Jorge Obrigado, senhor Obrigado, senhor